Salve meus queridos, tamo de volta, agora é vez das bonecona maluca em traiação É Baby e Ballora, Sister Location chegando, daqui a pouco vai chegar o FNAF 6 E já vai, ó, já tá me arrepiado, já me arrepia Meu, tá em ordem dos games, né, eu fiquei sabendo agora aí, beleza, ali na playlist E vamos começar com ela, né, Rey Sherry Ah, e você meu querido, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, compartilha Venha fazer parte aqui da Vila Se inscreve nos canais, né, das músicas que vocês gostaram Se inscreve no canal, dá aquela moral, tá mano, ajuda, mano, que isso aí empolga Dá um gás a mais pra continuarem fazendo drops como esse aqui, que tá incrível Tá, não estão devendo em nada no quesito produção, no quesito música Mano, tá muito foda Então, por favor, se inscreve, tá, aquele, aquela moral, tá bom? E ajuda nós aqui também Um, dois, três, vai Venha me ver na minha galeria Vem descobrir onde é a saída Vem diversão na minha galeria Cuidado em quem você confia Nela mesmo, né Assim podemos nos esconder Ouça o som da minha voz, vou te guiar no caminho Preste atenção, vou te contar o seu destino Caramba, velho A voz da Sherry combinou muito com a Baby, mano Pra quem jogou o Season Location sabe do que eu tô falando Quer café? Ótimo 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 Sinta o que eu digo Isso não é o bastante É perigoso adiante Quer ficar mais uma noite Querendo eu não quero, né? Os olhos pode ver Quem um dia conheceu Sinto muito em dizer Que o próximo é você Scoop room nele Olha as ideias da Sherry Olha as ideias da Sherry Entrou na temática De circo, mano Circus baby E eu te prometo Só dói por um momento Não vai morrer Isso só vai rasgá-lo por dentro Precisamos de um corpo Precisamos de você O plano é te vestir Assim podemos sair Podemos sair então E no fundo fica A chuta Pausa Caramba, Sherry Mandou muito Mano, primeiro que eu já falei isso Eu já trouxe várias Algumas músicas da Sherry Eu sempre falo A voz da Sherry Ela tem ali um Ela sabe brincar com a voz Você sabe Você sabe criar atmosfera com a sua voz Isso é muito foda E pra Baby Ficou muito parecido Com ela falando no Sister Location Ela Confia em mim Você agora Deve apertar o botão E abrir Pega aqui o meu sorvetinho Ha, morreu Cara, muito bom Agora eu não sei Vai ter Scrap Baby? Não faço ideia Porque Ela meio que Ela Ela vira o Energy Aí ela fala Ah, não quero mais E larga Aí ela vira A Scrap Baby E fica o Mountain Freddy De fora, né Gente, eu já tô querendo muito, né Já quero 40 músicas de Five Nights Que é muito personagem Mano, parabéns Sherry Ficou muito foda Tá Ficou Ah, se bem que agora Que eu tô vendo aqui, ó Tem Os Funtime Tá tudo aqui, ó Funtime Freddy Bom, bom Ih, rapaz Vai ter a turminha Do circo Ah, e falando em circo A jogadinha que você colocou ali Uma música de circo Fazendo a referência Por causa de Circus Baby Eu peguei, tá Eu tô de olho Nessa arte manha sua aí De fazer referências Com musiquinhas Tá bom Muito bom, mano Muito bom mesmo Baby representada De uma maneira Perfeita Pau Prei É o Pia Pimpom Pá Tchê Tchê Ju Rafaela Tem a incrível missão Com uma música De 3 minutos Pra falar Da Balora Não sei o que esperar Sendo bem sincero Que essa aqui é uma personagem Complicadíssima Quando a música tocar Five Nights at Freddy's Drop Five Nights 1, 2, 3 Lembrando que a legenda Tá em espanhol, tá Eu vou deixar em espanhol Pra mostrar pra vocês Que a legenda Tá em espanhol Tá aqui, ó Desativado espanhol E traduzir Se é espanhol Vai ficar espanhol Tá Meus queridos Eu não sei falar espanhol Habla espanhol Habla espanhol Vai ser espanhol 1, 2, 3 Vai Pausa Já gostei Referência Gosto E ainda faz sentido Com musiquinha De bailarina Já começou Já com o pé direito Já começou Já no É Vindo Play Pampam Nerdzão De FNAF Né, mano É espanhol Mas é em português Caraca, mano Brincou com a Musiquinha De caixinha De música Choque no sistema Tadinha Só toma choque Ai, Mini Rina Nossa Noite 4 horrível Ó Ó o baixo Ó Da corda ai Na bailarina Pertura Música Pertura Música Tadinha Música Tadinha Música Porque Música Pausa Primeiro de tudo Ju Você canta demais Você soube usar A sua voz Que a sua voz é mais doce É mais puxada Gente o que aconteceu aqui Oi Do nada que é isso Credo sai pra lá Culpa da Mango Meu Deus Voltando Minha querida Ju mandou demais Você tem Sem dúvida alguma É a personagem Mais complicada desse drop Pra se fazer uma música Porque não tem História dela Não tem o que falar da Ballora Literalmente não tem O que dá pra utilizar Com ela você usou Referência da música, caixinha de música Fazer essa pegada mais Lúdica Utilizando ela em si Girando Cara Você mandou demais Com o pouco que você tem E você No caso que você tinha Você criou uma Música muito boa Pra se ouvir Da Ballora É o mesmo caso que houve Com a Mystery É o mesmo caso que aconteceu Aqui com a da Mango E outros personagens Que eu já vi que vai ter Que tem muita pouca história E pra fazer uma música Sobre Tem que ter imaginação E é isso que eu estou Pagando pau Nesse drop Que isso a gente não Para de dar choque Na coitada Que que ela faz Ela roda Toca a musiquinha E nós dá choque nela Acabou A participação da Ballora Que mais que acontece Também Ela se desmonta Na Parts and Service Lá no Scoop Room Aí vem as Mini Rina Que nós temos que ficar Apertando as Bailarininhas E acabou Não tem mais Ballora Você nunca mais vê Ballora Em lugar nenhum Acabou Ficou muito bom, mano Ju, parabéns De verdade Ficou show, velho Muito obrigado Esqueci de finalizar, velho Muito obrigado Pela presença de geral Aí, mano Um beijo pra vocês, tá, mano Não se esquece de se inscrever Fazer todo o rolê aí Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis, falou O som da minha voz Vou te guiar no caminho Preste atenção Vou te contar O seu destino Era chato